Música Chegando no seu Bando de Mulher Já tava com saudade, sexta-feira né Eu dei um adeus aí pra vocês No final de semana E aí ontem, Luiz, foi Luiz Que me representou aqui no Bando de Mulher Não foi? Eu tava no evento do PSDB Mulher por sinal, mandar um beijo Pra todo mundo que participou do evento ontem Mas hoje eu já tô de volta aqui Hoje a gente tem Lílian Brito Aqui no programa e temos também A cantora Simplesmente Nada Mais Nada Menos, que é a cantora Cristal Que eu amo de paixão Então hoje o programa tá demais É bom né Lílian? Essa terça né? Ai eu tô amando essa terça de decoração Diga aí Cristal aqui pra gente Não é? É um grande estilo aí Amiga a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje eu trouxe um projeto meu Um festa de decó Adoro Uma área de lazer né A gente tá assim quase já no clima de verão Ainda é primavera Mas já estamos quase verão E aí eu trouxe uma área de lazer Um projeto que eu tô fazendo Foi aprovado ontem pela cliente Eu já vou trazer aqui Vixe, já é primeira mão Pra compartilhar aqui Com o pessoal em primeira mão Ó, mas antes Deixa eu só dar um recadinho aqui pra você Daqui a pouquinho a gente vai conhecer Esse projeto da Lílian Brito Uma varanda né Uma área de lazer Agora ainda mais que vem o verão hein Vixe, vai dar tempo? Ficar pronto? Tem que dar Tem que dar Tem que dar Eu já quero ser convidada pra esse lugar viu Olha, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês Uma dica que eu amo aqui falar pra vocês Porque é um negócio que eu entendo É roupa infantil Tô falando sério Porque lá em casa, meu amor Perde-se roupa viu Os meninos crescendo E a gente quer sempre vê-los bonitinhos Né, às vezes tem festa pra ir A gente quer arrumar bonitinho Né, ou então comprar aquele presente maravilhoso Você imagina se eu fosse gastar Tufo de dinheiro Não posso Não dá Com o salário da bonde não dá Não dá Mas aí ainda bem que eu tenho as Conakids Porque tem marcas maravilhosas Como a Malve, Aquilha, Milon Com preços imbatíveis Eu lhe desafio Ir numa loja de roupa infantil Com preços melhores do que as Conakids Tem peças a partir de 20 reais Presentes maravilhosos Que inclusive você pode pedir por WhatsApp Ou pelo Instagram Que eles vão deixar na sua casa Ou no local da festa Ou até levar uma malinha aí Para os seus filhos vestirem no conforto do lar Né, bom demais? Anote aí essa dica viu Que essa é boa Arroba asconakids.natal É o Instagram Tem também o WhatsApp aí Que está na sua tela Para você sempre ter esse telefone aí Porque um dia você pode precisar Viu? Mesmo que você não tenha aí Criança em casa Mas você pode precisar Para dar um presente Estou louca para ver esse projeto Para a gente se inspirar Na verdade Na verdade É um quadro novo que eu criei Que a gente está sempre inovando aqui Tour pelo projeto Vai chamar Ai que legal E aí isso veio inclusive De uma demanda de um cliente meu Né, a gente conversando aqui Sobre o Fast Decor E aí ele falou Ai Lilian, você mostra muito Casa Cor Projetos maravilhosos Por que você não mostra projetos reais Da casa da gente Dos problemas De como solucionar Ai eu achei interessante Ai vou começar por esse aqui Isso foi uma conversa Semana passada Ai que legal Não, Lilian não existe Gente Pense em uma pessoa rápida É, e aí Não, aproveitei o projeto Que já estava pronto Né, rápida Não, já aproveitei aí E aí eu trouxe realmente Assim, demandas mais reais Né, projetos de casa cor São maravilhosos São inspiradores São tendências A casa cor por sinal Está acontecendo Até quando? Está acontecendo Vai até 5 de dezembro Não percam aí Para dar uma passada Lá em Casa Cor Ótimo E aí eu trouxe Essa área de lazer Chega fim de ano Todo mundo quer arrumar a casa Quer arrumar a casa de praia Tem aquele cantinho também Para fazer um churrasco Para receber E aí quer dar aquele up, né E aí eu trouxe Essa área de lazer Dessa cliente Inclusive ela é jornalista Viu? Mas não nem citar nome não Depois você me diz Quem é Tá? Depois você me diz Aí no próximo Já para eu ficar amiga Para ser convidada Para essa área de lazer Pois é Vamos para a inauguração E essa casa É uma casa lá Em Cidade Jardim Um bairro aqui, né Próximo à universidade Tem casa assim É uma casa um pouco antiga Eu acho que ela tem No mínimo uns 20 anos Então vocês vão ver Na próxima foto Que eu trouxe até assim Para a gente comparar Que o legal é ver O antes e o depois, né Então olha só É um estilo de casa assim Mas realmente Que foi construída Há uns 20 anos atrás Com telhadinho Mas é linda, né Vamos combinar Agora, exatamente É aquela casa Que ela Você vê assim As portas da sala As janelas dos quartos Todos dão para esse ambiente Que eu chamo de O coração da casa Praticamente É aquela família Que gosta de estar em família, né Reunidos aí Nesse centro do ambiente Então ela queria dar Uma ajeitada Sem uma reforma grande, né Que é exatamente O diferencial do festa Do local Ai, Lília Eu sei que você dá Aquele tchan assim Sem precisar Quebrar a casa toda Então assim A ideia é manter Os telhados Nada de fazer Aquele estilo Mais reto contemporâneo Manter também As esquadrias Em madeira, né Tudo que é característico Mais dá Uma modernizada Uma repaginada, né Aí tem os problemas, né É uma casa de rua Que todo mundo tem Ai, Lília É casa de rua Por mais que a gente Pense diferente Mas tem a questão Da segurança, né E aí eu queria saber Como a gente fazer Para proteger As janelas dos quartos Por exemplo Da sala, né Sem botar aquela grade Que queira ou não Entre aspas Feia um pouquinho, né Aí cria cachorro Aí como fazer Para o cachorro Não entrar aqui na área Da varã Da piscina Tem todas essas questões Que aí a gente foi Enumerando Você vê a churrasqueira Também ela é bem antiga Desse modelo tijolinho Aí ali do lado Da churrasqueira Tem tudo quanto é De cacareco Que eu chamo, né De manutenção Da piscina Ou seja, virou também Ali um depósitozinho, né Essa casa aqui Essa casa daqui É a casa da gente mesmo, né É casa De quem mora Casa real E aí não adianta Pode ser o melhor projeto Que for, gente Eu vou dizer a verdade Nunca vai deixar De precisar Do espaço Lá para guardar Os equipamentos De limpeza da piscina Nunca Sempre vai ter que existir Essa infraestrutura E aí vamos ver aí Como foi que eu solucionei Esse problema Tcharam Ai, que coisa linda Dá até de uma casa Viu, gente Só uma maquiagem Como a gente diz Gente, Lilian Eu quero entender uma coisa Eu não sou Raquel Mas eu faço maquiagens também Eu quero entender uma coisa Você usou aí Nessa parte de jardim Esse jardim aí vertical Você usou o quê? Que material? Esse aí é exatamente O gradil Que eu criei Em vez de a gente fazer Aquelas gradezinhas Nas janelas Eu criei essa estrutura Que é uma estrutura metálica Né? Em metalom preto E aí você faz A gente fez tipo Minis jardineirazinhas Que você vai colocar ali Plantas Né? Plantas naturais E criar um jardim vertical Além de dar proteção Né? É uma grade Queira ou não No fundo No fundo ela é uma grade Né? Vai dar a proteção Vai trazer esse verde Porque se vocês virem As fotos anteriores Né? Até a fotinha aqui do lado Eu até coloquei pra ela É muito árida Essa área de lazer Ela precisa de verde Né? O verde é incrível Né? Como transforma o ambiente Torna mais agradável Então eu trabalhei esse jardim Que além do mar Dependendo das plantinhas Né? Vai botar um jasmin Vai botar plantas também Que podem perfumar O quarto Naturalmente Ah, é perfeito Olha só que lindo Né? Que legal Então assim Aí trabalhei E não prejudica a ventilação Né? Dos quartos também Porque ela é vazada E eu coloquei de eixo a eixo 25 centímetros Que é um tamanho Que dá segurança Não tem como passar Né? Ela é toda chumbada Na parede E ainda tem Essa cascata linda Aí Eu quero entender Uma coisa Essa borda da piscina Você fez diferente Pronto Né? Outro detalhezinho Primeiro que a gente mudou Olha, o piso Era aquele piso Aquela pedra amarela Que a gente vê muito Né? Na área de lazer Eu vou tirar aquela pedra E a gente vai colocar em cima Esse piso madeirado Que hoje em dia Tem de várias marcas Tem Tem porcelanato Tem cerâmica De todos os preços De todos os preços De todos os preços Borda de marmode branco Aquele mármore poroso E aí vou colocar Uma borda em granito preto Ela sobe 10 centímetros E aí faz essa borda solta Que aí embaixo O tchan A gente coloca Uma fitazinha de LED Aí imagina Aquela noite Pra ficar iluminada Aquela noite De lua cheia Gente De você abrir Aquele refletor enorme E você liga só Aquela luzinha de LED E não só isso Porque a fita de LED Gente É muito econômica Pois é Então você pode deixar ligado lá Que não vai gastar energia E ainda tem aquelas questões Luminotécnicas Quem gosta mais de balada Pode usar aquela LED também Que muda de cor Fica bem Fechou E aí? Pronto Aí criei também Uma jardineirazinha Nessa borda Que é um estilo de borda Que tá se usando muito agora Uma tendência Você deixa ela solta E aí você cria Esse branquinho que tá embaixo São pedrinhas de seixo rolado Aquelas pedrinhas branquinhas Sim Que aí a água pode transbordar E não vai molhar seu deck Que não tem coisa pior De você sair da piscina E escorregar ali naquele deck Concordo com você Então a água fica toda aí Infiltra aí na calinha Do seixo rolado Sem problema nenhum Eu vi que você fez Tipo um barzinho também ali, né? Pois é, tem mais fotos Vamos lá, Pedro Ah, vamos lá, Pedro Mostrar as outras fotos, por favor Mais seis fotos, mais ou menos Eu trouxe Isso aí, na verdade É uma renderização Olha só Meu Deus A gente tinha aquela ideia Da casinha, né? Aquela coisa alta Parecendo um sobradinho Isso Aí eu ousei Isso aí parece o quê? Aqueles resorts, né? Hotéis Que usa muito assim Um tom fechado Então coloquei esse azul marinho Inclusive esse azul marinho Eu vou colocar lá no meu Instagram Quem quiser pintar assim um tom Casa de Praia Nesse tom azul Fica super chique Lindo Na verdade é o estilo navy, né? Que a gente chama Uma que a gente pode até falar Amo Em outros programas Que remete ao verão Então vou trazer esse tom azul Pra remeter ao estilo navy E aí, ó Você Na lateral aqui do canto direito Embaixo do jardim também Eu abri Porque é um espaço Tão pequenininho São 70 centímetros Que não dá pra você circular Mantive a circulação Só pelo lado direito E criei um jardim também Aqui no lado esquerdo Pra vocês verem como o verde, né? Traz, transforma também Transforma Esse ambiente Aí você vai deixar As mesmas cores da janela? As janelas de madeira, né? Que faz parte de toda a casa Pra gente não mudar Não vamos trocar É aquilo que eu falei É uma maquiagem, né? Sem muitas outras Uma boa maquiagem Por isso que vai estar pronta Viu? Pro verão Por isso que tá pronto Você vai me dizer Quem é essa pessoa Pra eu ir lá Tomar aquela cervejinha Nesse deckzinho Mostra umas fotos aí Aqui nessa foto A gente vê bem Aqui aquela ideia Da borda, né? Que vai ser iluminada Pra ver como ela é solta Realmente ela recua um pouquinho E ali tem o seixo rolado Por baixo A parte da iluminação Coloquei alguns pontaletes Ali também Que eu gosto muito Trabalhar a iluminação Também super em conta Super Tem vários tipos A gente chama balizador Isso aí, né? Que ele ilumina o chão E você pode comprar também Alguns modelos Que ilumina o piso E a parede também Coloquei ali Aquela cadeira Que a gente já falou Também por aqui Que eu chamo de namoradeira Quem não gosta, né? Fica ali Ou a família toda reunida Já tô me vendo Nesse lugar Mulher, marido E o meninado em cima Ali jogado Já tô me vendo Tomando um vinho Nesse lugar Um vinho branco Um vinhozinho maravilhoso Tem outra foto Mais pra frente, Pedro Aqui vai mostrar Um pouquinho Aqui na próxima foto Essa partezinha Exatamente Olha a churrasqueira Como ela Então eu tirei Essa mesinha de mármore Que tinha redondinha Aqui Fiz também a bancada Bem prática Tudo em granito preto Granito preto Não é um granito caro E aí fiz ela Em granito preto Suja menos A churrasqueira A gente aproveitou A que tinha Só vou revestir Eu reboco ela todinha E pintei no cimentício Aquele cimento queimado Que também tá bem em uso As prateleirinhas Também não é madeira Gente É cimento queimado A gente faz aquela Pré-moldadazinha Olha só Chumba na parede Olha a diferença Olha o que Quem te viu E quem te vê Quem te viu E quem te vê E aí pronto Renovou Deixei o telhadinho Do mesmo jeito que tava Você vê que assim Os elementos que a gente Colocou Eles harmonizaram Com o telhado O pessoal às vezes assim Tem muita aquela ideia Ai quero tirar o telhado Da minha casa Pra dar modernidade Não precisa né Inclusive né Vai aproveitar Que nós moramos Numa cidade tropical E a gente tem que manter Os telhados mesmo É a nossa essência A linguagem da nossa arquitetura Perfeito Então assim Ficou Lindo Ficou lindo Não vai ficar ainda Eu vou contratar Essa arquiteta Essa arquiteta é boa Ela tem futuro Essa moça Futuro Vinte anos já de profissão Juliana Com o meu nome dela Lilian Brito Eu tô brincando Óbvio né Por sinal Vamos lá Conhecer mais projetos Da Lilian Lá no Instagram dela Lilian Brito Underline E vamos trazer outros tours Pelo projeto Acho que a galera gostou né Porque fica uma coisa Bem real mesmo Bem da casa de todo mundo Minha cinta tá aparecendo Um pouquinho né Ó beijo viu Lilian Beijo beijo pra todo mundo Fica ali pra gente escutar Cristal Oba Claro Adorei Daqui a pouquinho Cristal aqui no programa Cantando ao vivo Então não sai daí A gente volta já Participe do aniversário premiário de 18 anos do Bom Dia Supermercado E que ocorra um ano de feira grátis É muito fácil A cada cem reais em compras Você ganha um cupom Serão 15 sorteios Tá esperando o que? Bom Dia Supermercado Barato todo dia Pessoal vamos falar agora de um assunto que sempre deixa todo mundo muito animado Quando chega novembro né A Black Friday É um mês inteiro de promoções não é mesmo? Eletrodomésticos, roupas, sapatos, maquiagem É tanta oferta que a gente às vezes compra até o que não precisa Então nessa Black Friday Que tal investir no bem mais importante? Sua saúde Na Black Friday Humana Você ganha 20% de desconto Nas seis primeiras mensalidades do plano médico Contratando junto um plano odonto Faça as contas aí Um plano médico de R$193,86 Sai por apenas R$155,08 por mês E o plano odonto fica só R$14,90 Aproveite É só na Humana E é só no mês de novembro Ligue agora 4020-4220 Ou fotografe o QR Code aqui na sua tela E contrate já Qualquer jeans R$19 me faz sentir linda Valoriza minhas curvas com conforto Lavagem, caimento, preço Mas definitivamente é o conforto Ban de Mulher Oferecimento R$19 Há 20 anos fazendo a diferença As Conakids Seus filhos merecem o melhor Voltando Voltando aqui com o seu Ban de Mulher E mais uma dica muito bacana pra você Olha só, gente Essa bermuda aí que tá na sua tela Ela é jeans meia-coxa Cintura média Preta Com dois botões dourados E é simplesmente maravilhosa Perfeita pra qualquer ocasião O caimento da bermuda Marca registrada da R$19 Deixa o seu bumbum perfeito A costura de excelência Faz com que as peças da R$19 Durem por anos Por isso Toda lojista Toda usuária Sabem Mais do que um produto A R$19 É um bom investimento Vale lembrar também Que os produtos da R$19 Primam sempre pelo conforto A R$19 faz a diferença Pra qualquer estilo Por seus produtos de qualidade E únicos que valorizam O corpo da mulher brasileira Até aquele corpo Que não é muito assim, né? Um caidinho assim de bunda Como a minha Faz assim Sabe? Você entendeu, né, César? Cristal Que honra te receber aqui Acho que uma das maiores cantoras Que nós temos no nosso estado É um orgulho te receber aqui E te ter Aqui no Rio Grande do Norte Ah, bem grata Boa tarde a todos É uma alegria estar aqui Agora me conte Hoje tem projeto 6 e meia, né? Esse retorno do projeto 6 e meia Estou feliz com isso Esse projeto é tão importante Quando eu nem sonhava em ser cantora O projeto existia Muito mais forte na cidade Antigamente Acontecia no teatro, né? No nosso municipal Alberto Maranhão Tanta gente importante passou ali Tanta gente inspiradora Feliz de estar participando Desse lineup aí Nessa retomada Muito bom E agora onde é um formato diferente, né, Lilian? Que é no YouTube, né? No YouTube da Band Ah, é gostoso também Pra quem não pode ir, né? Isso é muito bacana, né? Então se você não se inscreveu aí No YouTube da Band Já faz isso Já ativa o sininho Pra você não perder nenhum Projeto 6 e meia Inclusive o de hoje Que a Cristal vai homenagear A Chico César É Chico César que começou como um ídolo Hoje é um amigo, um parceiro Temos música junto também Então é uma coisa meio Meio de fora, meio de dentro, né? Que é aquela coisa do olhar do ídolo Mas do ídolo que já é um amigo Já é um irmão Já é uma pessoa da minha vida Feliz demais O repertório dele já é muito consolidado no Brasil Demais Eu fico muito feliz, assim, de ver um artista preto Chegar nesse lugar De ter um repertório solidificado Que as pessoas conhecem Sabe, isso é de uma força Isso é de uma beleza muito grande Eu me sinto honrada Quer fazer alguma pergunta, Lilian Brito? Ou você quer ouvir música? Eu quero ouvir logo Então vamos ouvir música Então vamos lá Vamos de Chico César ou vamos de Cristal? Vamos de Chico César Vamos de Cristal Que está pertencendo a Chico César Nesse show Então vamos lá É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu E eu vou só Pensar em você Ah, Vim, muito bom Muito agradável A gente fica assim Relaxado É, não é flutuando Hoje é seis e meia Viu, gente? Vocês não podem perder De jeito nenhum Cristal Nesse projeto Seis e meia Maravilhoso Como ela mesmo disse Tão importante Pra gente Pro nosso estado Com os nossos cantores Com os nossos artistas Agora uma coisa legal Que aconteceu com o Chico César Acho que ano passado Foi o BBB, né? Foi, foi muito legal Ele teve esse final de semana Passado e Natal, né? Com duas datas aqui Que eu fui aos dois shows Isso E ele fazendo o Viola e Voz Que é uma parceria dele Com o Geraldo Azevedo O show é só eles dois Nossa, uma coisa tão emocionante Eu acredito E quando ele canta O Deus Me Proteja Que também vai estar No roteiro do show de hoje Ele grita, né? Obrigada, Juliette Que realmente foi um barato Isso ter acontecido Isso E é isso Mais uma mana nordestina Que chega num lugar daquele E ocupa um espaço Leva a música de um cara grande Como o Chico Aos extremos, né? Porque imagina É um programa muito visto E eu acho tão bonitinho Ele, assim Que é um cara muito humilde Muito reconhecedor das coisas E amante das mulheres Trabalhadoras, assim Da música Ele admira muito a gente Assim, isso é bem bonito E aí ele Na hora que ele canta a música Ele faz Obrigada, Juliette Eu acho tão lindo É massa É um momento legal E um reconhecimento mesmo Que bom Que foi uma mulher paraibana Como ele Que chegou ali no espaço De tanta visibilidade E fez a música Deus me proteja Chegar num lugar tão bonito E que agora tá toda também Pois é Tá fazendo um caminho tão bonito Ela é muito fofa Vamos mais de música? Vamos, vamos sim Eu quero aproveitar, né Lilian? Vamos lá Tem um Mamá Mamá Uuuuh Só fazendo os trechinhos Ai, que coisa boa Quem quer ouvir tudo Vai no 6h30 hoje, minha gente Não é? Ou fica ligadinho Pelo canal do YouTube Da Band RN Que será transmitido ao vivo E no sábado também Passa aqui No sábado A reprise dos melhores momentos Isso, a reprise No sábado na Band Acho que é às 6h da noite É 6h, 6h da noite Se não me engano Tem aí os melhores momentos Do Projeto 6 e Meia Que toda terça acontece Sua pergunta Ai, eu adoro o Projeto 6 e Meia Sempre curtia Desde a época Que era no teatro também Tô ansiosa Pra que retorne Tem ideia de quando volta Ao teatro? Tem, mas não posso falar Ah, é certeza Ai, eu acredito Cristal Você participou já No teatro também? No 6 e Meia, sim Acho que várias vezes Há uns 16 anos atrás Eu lembro A gravidinha do meu filho Caçula Que tem 16 anos hoje Imagina Então tem esse tempo Por isso que eu Fiquei tão feliz Quando a Maury me convidou Falei, gente Tantos anos depois Que legal voltar Você tem um filho Eu tenho dois filhos Dois filhos É, um casal de filhos Como é essa vida? Cantora Mãe É do jeito que é pra você E pra todas as outras A gente dá um jeito Dá a sua Mãe é assim, né? Sempre dá um jeito E não falta amor Não tem nada de especial, não É tudo igual Nem pela profissão E nem pelos filhos Você já fez alguma música Ah, não especificamente Ainda não Ainda não Ainda não chegou esse momento Já fica aí a dica Já fica a dica Já fica a dica pra você A gente viu aí A cantora Marília Mendonça Morrendo, né? Sexta-feira Desde sexta Acho que o Brasil todo chora Nossa, que tristeza, menina Com essa morte Que coisa Uma grande cantora, né, Cristal? Eu acho assim que uma Eu gosto muito Das militâncias sutis Assim, sabe? Ela foi uma feminista Não panfletária Isso De um jeito tão suave Tão inteligente E ocupou um espaço Tão importante Assim, no meio Majoritariamente masculino, né? Que o ambiente sertanejo É muito cheio de homens Não só o ambiente sertanejo, né? Assim, o ambiente geral Assim, da música brasileira Ainda é muito dominado Pelos homens E ela demarcou ali Um território tão bonito E é Assim, eu que sou artista Que pego avião Pra fazer as coisas Botar pra casa É muito triste Toca no lugar, né? Uma mãe de família Sair pra ganhar o seu pão E não voltar pra casa Sabe? Ter um filho pequeno De dois anos pra dar conta Isso toca a sensibilidade da gente É muito triste, realmente E mostra pra gente Que a vida é um sopro Então que a gente trate De ser feliz E aproveitar melhor O tempo que a gente tem aqui, né? Enquanto a gente tá aqui E fazer o bem Fazer o bem Eu acho que é o mais importante Tá todo mundo muito triste Mas vamos aproveitar Esse momento de reflexão De olhar pra dentro De ver o que a gente pode ser melhor Porque como o Cristal falou É um sopro É muito rápido Acaba muito rápido E a gente nunca sabe qual é o dia, né? É uma coisa que pega de surpresa A menina tava ali Com o violão Com a malinha Entrando no avião Acabou E o que fica realmente É a história, né? É o que ela plantou É o legado É o legado É o legado A gente pensar assim Se a gente tivesse que sair de cena agora Qual era a imagem Que as pessoas guardariam da gente? Será que seria bom ou não seria? Se você fosse sair de cena Hoje, Deus Me Livre Qual era a música Que ia marcar a sua história? Ai, meu Deus Não sei Não sei Ih, não sei O público que tem que dizer Talvez o Coisa de Preto Que foi uma das minhas primeiras composições Talvez o Dois Tempos Que fala, né? Posso tocar aqui um pouquinho? Vamos Beijo Que não tenho tempo Pra ser uma estrela É tanto que fazer Minha nega Que só Tô vendo Pra crer Ainda tem gente Que pensa Que vida de cantora É brisa fresca Trocar de vida Comigo em dois tempos Tu vai me dizer Que eu sou É muito artista E não seja Não pra você ver Mato meu leão Todo dia Pra não ver o meu canto Calado Morrer A base do que é bom Feito amigo Alegria De outro modo É amargo O que era pra ser delícia O glamour Tá na lida E não me custa nada Só me custa a vida Letra maravilhosa Essa música parece que foi feita Pra Marília E pra todas as trabalhadoras Pra todas as trabalhadoras Pra todas as trabalhadoras Todas as cantoras É uma das minhas músicas Que mais as pessoas gravam Mais as colegas gravam Cristal, posso gravar essa Vai, grava, canta Vamos Virou meio que um hino Das cantoras Eu tenho muito orgulho disso Muito legal Gente, olha Hoje, seis e meia Tá lá no YouTube da Band Cristal Cantando Chico, César Apenas Vai ser bom demais Vai ser bom demais Então já reserva esse horário Hoje Pra você não perder De jeito nenhum Onde é que vocês estão fazendo? É lá no Praia Shopping, né? É na Praça de Eventos Do Praia Shopping Aquele lugar Também pode ir pra lá? Pode Ai, eu não sabia Que era perto Pode assistir presencialmente Ah, então é um formato híbrido Isso Porque é legal Porque quem não consegue Chegar lá Consegue assistir de todo jeito Que eu acho muito legal Esse formato que a pandemia Nos trouxe Que eu acho que veio pra ficar Perfeito Quem não pode estar De todo jeito, né? Na audiência É, mas tomar uma cervejinha assim Eu tô com uma cerveja, né? Amiga, tá animada Sexta ainda, terça-feira Não, hoje é terça-feira Na terça-feira ela já tá assim Imagina, imagina No final de semana Deixa eu só mandar um beijo Aqui pra Luísa Almi Nosso colega apresentador Do Band Mulher Do Band Mulher da Band Que se quiser fazer O Band Mulher também pode Que vai estar hoje Recebendo o título De cidadão natalense Na Câmara Municipal Então um beijo pra você Viu, Luísa? Você merece Ó, vamos terminar? Vamos Terminar com música? Obrigada, viu, Cristal? Obrigada a eu Volte sempre, viu? Obrigada pelo espaço Obrigada Beijo, Lilian Tá bom A Câmara Municipal